E aqui, deixa eu fazer o seguinte, eu vou dar um beijo nela e já fazer assim, vou catar esse porta-óculos, porque pelo tamanho e formato, bem-vinda. Obrigada. Depois eu te dou um beijão-jão. Por favor. Linda. É um porta-óculos que a gente pode colocar aqui dentro, o celular e que mais? Se eu fizer ele um pouquinho mais curto, dá pra ser capinha pra máquina fotográfica. Se eu fizer ele maior, até eu já fiz na medida de 27 por 50, eu fiz como porta-jaleco, uma encomenda de uma fisioterapeuta. Então assim, a técnica que nós vamos ensinar, apenas mudem as medidas em casa e ele vai virar porta várias coisas. Pode ser mais estreitinho, pode ser um estojo pra canetas ou lápis de cor. Por isso que pra vocês não tem molde, tem peças, meus amores, que não tem molde, mas tem medidas. E as medidas ficarão no Vida com Arte, mas não tem molde aqui nesse caso, né, cara? Correto, perfeito. E aí vocês podem variar de acordo com aquilo que vocês quiserem colocar dentro. No caso, hoje as medidas são pra fazer um porta-óculos. Mas a gente vai deixar as medidas também do porta-jaleco também, que é uma peça super vendável. Ah, que bacana! Tem bastante encomenda, o pessoal coloca a doutora, não sei o que, ou coloca só a atividade, fisioterapia, veterinária. Então o pessoal gosta de organizar. Legal levar tudo organizadinho na bolsa, né? A medida de hoje, que é pro porta-óculos, nós vamos utilizar 14 por 42, tá? Aí eu tô usando o óculos de sol. Se for óculos de grau, que ele é um pouquinho mais estreito, pode ser 12. Até pra não fazer muito volume na bolsa. Então 14 por 42... Sol, que ele é um pouquinho maior normalmente. E de grau, 12? 12 por 42. Tá. Ok? O que que eu fiz? Fiz um bordado aqui só pra identificar que é um porta-óculos. Quem for fazer a máquina fotográfica, faz por 30, tá? Tira 10 centímetros aqui no final. Aqui você achou onde? Você pegou esse bordado na internet? Ah, eu compro várias matrizes. Como eu tenho a bordadeira, a gente tem várias matrizes. Pode ser uma aplicação, quem quiser também. Pode, pode fazer o patch-a-plique. E aqui também, ó, o que que eu fiz? Eu coloquei lá na peça pronta um outro cursor, mas a gente também acha, ó, nos nossos parceiros, um cursor que é o óculos, o próprio óculos. Ai, que graça! E olha que bacana que fica. Você comprou aonde em lojas específicas? Aqui em São Paulo, na região lá da Rangel Pestana. Muito legal. Tem muita variedade, tem máquina fotográfica, agora tem essas bonequinhas da moda, lhamas, flamingo, tem de tudo. Então, dá pra você coordenar, inclusive, com a estampa, caso seja uma peça sem finalidade, assim, definida. Ok. Bora começar? Vamos lá. Então, eu vou usar aqui, ó, 15 centímetros de zíper, tá? O meu zíper tem que ser um pouquinho maior do que a peça, só pra eu ter uma facilidade de colocar o cursor depois. Eu estabilizei já esse material aqui, ó, na manta, então eu fiz um cute, tá? E aqui eu fiz o bordado. O meu forro, ele tem exatamente a mesma medida. E eu peguei aqui um tecido contrastante. O que que eu vou fazer? Direito do zíper pra baixo, e por cima disso, o forro também com direito pra baixo. Então, vou ficar direito com direito. Sempre empilhem na bancada dessa forma que não tem erro, tá? Vou alfinetar. E aqui hoje nós vamos utilizar a Janome. Então, eu coloquei na máquina a nossa sapatilha de zíper. Tá, perfeito. Ó, quando eu alfineto, Cláudia, eu tô vendo as três camadas aqui, ó, o forro, o zíper e a manta. Tudo bem alinhadinho, tá? Essa é a forma mais fácil de ter uma colocação de zíper perfeita. O cuidado no alfinetar. Sapatilha de zíper, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar o famoso pezinho de máquina. Que é, nada mais é do que alinhar a minha sapatilha, ó, no tecido. Então, o meu tecido, ele não fica nem pra fora, nem pra dentro da sapatilha. Ele fica exatamente aqui, ó, alinhadinho. Como eu coloquei o alfinete deitado, o que que eu faço? Vou tirando os alfinetes enquanto eu costuro, mas seguro aqui pra não correr nada. Ó. Vou chegando perto do zíper, do alfinete, já tiro. É uma peça muito simples e muito vendável. Muito útil, né, cara? Muito útil. Dá pra fazer ele pequenininho, coloca um ilhós, coloca uma alcinha, ele pode ser um porta-moedas. Ah, que belezinha. Olha, já tive uma outra ideia. E esse quilte que você fez, você fez aleatório? Fiz um quilte aleatório. Simplesmente peguei aqui a minha manta e vim com um pontinho reto, eu mesmo fazendo ondas. Não troquei sapatilha nem nada. Então, eu fiz duas linhas aqui, ó, e depois cruzei também fazendo ondas. E aí, ele dá esse efeito aqui, ó. Olha que graça, gente. Muito legal. Simples e dá um efeito bacana. Não dá pra falar, não sei que eu tá. Você sabe que eu tá. Ih, meu Deus do céu. Bom, próxima etapa, Camila. Próxima etapa, o que que eu gosto? Já vou alfinetar aqui e rebater. Também utilizando a minha mesma margem de costura aqui, ó. Então, agora a minha sapatilha tá correndo rente a minha cremalheira, tá? Não coloca em cima porque ele vai sambar. Coloca bem rente. Quem quiser aqui, pode utilizar um ponto mais largo, que fica bem bonito também. Eu já gosto de rebater porque aí eu já prendo esse ponto. Peça rebatida, ó. Vou ter este resultado aqui, ó. Tá? Acabei de fazer essa costurinha aqui. Agora, eu preciso colocar o zíper do outro lado. O que que eu vou fazer? Ó. Puxo aqui o meu direito. Viro a minha peça. Eu vou estar como no início. Direito do quilte na bancada, com direito pra cima. Cremalheira pra baixo. E por cima de tudo isso, forro, ó. Eu vou estar como no início. A única diferença é que meu outro lado já tá preso. Mesma coisa. Alfineto, tudo alinhadinho. Costuro. Vou só simular a costura aqui, tá? Tá. Lembrando que o alfinete é o amigo do pet, né? Eu prefiro perder tempo alfinetando do que depois descosturar. Ótimo. Bem colocado. Dá trabalho? Coloca o alfinete e deixa tudo retinho? Dá. Mas o resultado final é diferente, né? Uhum. Costurei. Agora, o que que eu vou fazer? Vou abrir aqui, ó. O meu zíper. Vou separar. Vou colocar minha peça no direito. Pra eu poder rebater essa parte que eu acabei de costurar. Uhum. Ok? Não vou alfinetar aqui porque eu já tenho essa parte um pouquinho mais adiantada. Aqui, ó. Então, ó. Zíper dos dois lados e já tá rebatido os dois lados. Ok? Ok. Agora é hora da gente colocar o nosso cursor. Coloco aqui bem alinhadinho. Tenho que me preocupar em alinhar. Esse daqui, eu cortei o zíper quando eu refilei a peça. Mas lembra que eu pedi pra gente colocar um zíper um pouquinho maior? Sim. Uhum. Só cortem depois que passar o cursor, né? Ok. Não vai fazer que nem a tia aqui e já cortou. Uhum. Mas tudo bem. A gente vai colocar o cursor. Procura colocar tudo bem alinhadinho. Vou dar uma forçadinha aqui. Por que que eu deixo ele maior? Porque eu tenho que ter o espaço de segurar o zíper aqui na hora de puxar. É só porque a gente tá tendo, hein? É só porque vocês tão me olhando. Muita gente, muita audiência. Danisa. Ô, Ká, como que a gente consegue vender um porta-óculos desse, hein? Ah, então. Esse daqui eu trabalhei com retalhos, né? Então, o que que eu fiz? O bordadinho, ele valoriza um pouco mais a nossa peça. Então, eu colocaria aí uns 20, 25 reais. Isso depende muito. Eu não gosto muito de dar preço, porque a gente aqui em São Paulo tem acesso a muita coisa. E a variedade aqui é grande. Isso. Quem tá mais em regiões que não tem tanto acesso ao material, fica difícil. Paga no tecido um valor muito maior. Aí você fala 25, não vou nem sentar na máquina pra costurar. Eu gosto de usar a regrinha de três, né? Então, o custo do meu material, mais uma parte que seria o que a gente não mensura, que é tempo, luz, no caso, água, mas aqui não tem esses custos que a gente não mensura. E a terceira parte seria o lucro. Ok. Então, eu gosto muito dessa regrinha de três. Passei o cursor, ó, ficou tudo alinhadinho. O que que eu vou fazer? Vou colocar essa peça no avesso. Eu vou pegar da margem do meu zíper, vou pegar régua e vou marcar aqui, ó, dois centímetros e meio. Vou riscar com a caneta. No porta-jaleco, que é 27 por 50, aqui, ó, vocês marquem três centímetros, tá? Pra ele ficar com uma bordinha um pouquinho maior. Esse daqui vai ser minha referência de dobra. Na peça pronta, tem uma abinha pra cima do porta-óculos. É exatamente isso que a gente tá fazendo agora. Então, risquei. O que que eu vou fazer? Puxo aqui, ó. Não preciso riscar o forro, porque é só eu alinhar o forro aqui, ó. Alfineto. E vou deixar isso daqui tudo bem alinhadinho. Ó, estico bem aqui. Quem não quiltou o tecido, cuida pra essa parte de dentro não ficar embolada. Então, o que eu faço, ó, eu coloco o dedo aqui dentro e estico bem o meu tecido. Estiquei, já alfineto. Alfineto pra segurar tudo isso daqui. Mesma coisa do outro lado. Quem quiser pode colocar uma alcinha, tá? Se quiser colocar a alça, é nesse momento aqui. Faço a alça e encaixo aqui entre os dois tecidos principais, tá? Como é uma peça de bolsa, eu preferi não colocar. Então, o que que eu vou fazer? Vou costurar uma lateral inteira, tá? E do outro lado, eu vou costurar um pedaço, porém tirando, livrando o meu forro. Vamos lá? Vamos lá. Vou voltar com a minha sapatilha normal, de uso geral. Não preciso mais da sapatilha do zíper. Quem quiser, ó, pode dar um retrocesso aqui nessa parte. Pra ficar bem firme a costura. E eu tô usando aqui um pezinho de máquina bem servido, tá? Que é pra não escapar nada. Vou costurar em cima do zíper tranquilamente. Não tem problema. Porque eu tô utilizando aqui o zíper de metro, tá? Que ele é de plástico. Quem usar zíper de metal não pode fazer isso. Hum, tá. Ó, vou livrar aqui o meu... Uma parte do meu forro e vou costurar um pedaço. Deixem isso daqui bem alinhadinho, tá? O de metal tem que parar e dar continuidade. Isso. Ou então você coloca um terminalzinho. Coloca um pedacinho de tecido estendendo o seu zíper pra que a parte do tecido fique aqui onde você vai passar a costura. Correto. Antes de você... Fala o que você vai falar. Pode falar. Vou pro fechamento da peça. Ah! Quer dar o seu recado? Já vai fechar. Agora é o fechamento, então, do nosso porta-óculos, né, Camila? Só recapitulando, eu fechei uma lateral inteira e a outra eu livrei aqui o meu forro, ó. Ó, o João tá chegando, aí você vai mostrar de novo, ó. Aqui ela fechou e agora... Fechei um dos lados. Fechei inteiro. O outro eu livrei aqui meu forro e fechei um pedaço. Por que que eu só fechei um pedaço? Porque é por aqui que eu vou desvirar a minha peça. Só que pra não ficar toda essa parte aberta, o que que eu vou fazer? Agora eu vou alfinetar. E vou fechar aqui, ó. Um começo e um final. Deixando exatamente onde eu já tenho o costurado aberto. Uhum. Posso dar um retrocesso aqui também, que é um dos recursos da nossa máquina. Passo aqui em cima do zíper tranquilamente. Sempre quando eu vou desvirar peça, também dou retrocesso na abertura. Pra quê? Pra não esgarçar o tecido, pra não torcer. Continua aqui com o pezinho de máquina, ó. No retrocesso. Tá? Se você fizer uma margem de costura muito grande, Se o seu pezinho de máquina for muito grande, o que que você faz? Vem aqui, ó. E tira um pouco do excesso. Porque isso que tiver aqui, só vai servir de volume pra minha peça. Não tem finalidade nenhuma. Então quem quiser, refila aqui um pouquinho a sobra, tá? Quem não refilar, corta os cantinhos pra ele não ficar grosso. Vou desvirar a minha peça. Eu não gosto de deixar uma abertura muito generosa, não. Porque eu fecho com pontinhos invisíveis, né? Então depois dá muito trabalho. Mas quem fechar na colinha pano, pode deixar uma abertura maior. Tá. Aí desvirou, aí dá aquele frio no coração, né? Fiz errado. Não. Abre aqui o cursor e aí sim coloca a sua peça pro direito. Antes, já fecha aqui, ó. Eu não gosto de fechar na máquina, o meu acabamento é todo na mão. Então, ó. Alfineta, vem aqui com pontinhos invisíveis. Quem quiser pode usar uma colinha pano. Na máquina não ficaria legal fechar? Não me agrada colocar aqui um pezinho de máquina, porque isso vai interferir no seu... Na silhueta da sua peça externamente. Porque aí você vai entrar com costura aqui só um pedacinho e ela vai ficar tortinha. Entendi. Então quem quer o fech... Eu gostaria de fechar na máquina, então eu prefiro que use a cola pano, tá? Fecha aqui e aí sim coloca a nossa peça no direito. Que forro bonito, não? É. É o composê. É muito lindo esse tecido. E aí, ó. Vai tá tudo fechadinho. Arruma bem os cantinhos. Eu gosto de usar aqueles palitinhos japoneses pra arrumar os cantos. Vou usar essa mega tesoura aqui. Quem não achar o cursor de óculos, né, pra ficar no composê da peça, pode montar como eu montei lá. Coloquei umas contas, umas miçangas, um cordão de seda. Ou seja, inventem, criem, né? Uma belezinha, não? Tem que usar o que tá acessível. Não vou deixar de fazer porque eu não tenho o cursor. Usem o que tem em casa. Aí, quem tá em casa trabalhando com costura, adora ter ideias. Gente, olha que belezinha pra vocês aprenderem a fazer e darem de presente. Aí, me chamou a atenção. Vocês sabem que isso aqui é pro casal. Ó, de um lado é um organizador que é para os homens guardarem as suas roupas íntimas de um lado e as meninas, as mulheres do outro. Pode ser uma necessária de viagem, que você pode compartilhar. Esse daí tá no tema infantil, que eu coloquei de menino meias e cuecas, cada um de um lado. E o legal é que o forro, ele não se mistura. Cuecas, meias. Não poderia colocar também? É, também é para as mulheres as meias do lado. Posso fazer também, pode ser limpinhas e sujinhas. A gente faz o forro das sujinhas com impermeável, pode colocar biquíni molhado, roupa molhada. Tem bastante ideia, bastante finalidade aí. Pode fazer em outros tamanhos também, virar uma carteirinha. De um lado bota dinheiro, do outro documento, enfim. Nossa, como ela é boa, não? Eu gosto de ensinar peças que você pode fazer outras coisas. Outras coisas. Não ficar muito fechado nessa. A gente percebe. Não é não, Val? Inclusive, a gente percebe. Você vai ter que ir embora? Vou ter que ir embora. Oh, meu Deus do céu. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Você é maravilhosa. Espero que em breve, né? A gente fala de bocadilha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.